E aí rapaziada, como é que cês tão? Bom, já tamo aqui Esquisito já, né mané? Bom, deixa eu falar isso logo pra vocês, porque graças a Deus A mudança acabou Eu me mudei essa terça-feira Foi exatamente por isso que não teve vídeo quarta E sim quinta, né? Que tipo, meio que teve um vídeo a menos Porque eu tava resolvendo os bagulho da mudança, caixa pra lá, caixa pra cá Tem que montar um bagulho aqui, tem que desmontar o bagulho aqui Então mano, é uma dor de cabeça do caralho, tá ligado? Mas agora tá tudo certo, já tô no apzinho novo Que eu e a minha mina tamo alugando Tudo perfeitinho, rapaziada E logo menos vocês vão ter algumas novidades Que eu espero que vocês gostem nos vídeos Vai ser um bagulho legal Mas bom rapaziada, me desculpa por esse mês de agosto Ter sido tão caótico em questão de vídeo A partir de setembro tudo volta ao normal Quatro videozinhos, esse videozinho aqui Que é o quadro livre da semana Vai ficar na quinta-feira e não no sábado Mas novamente peço desculpas E também agradeço por todo mundo que deu parabéns Pra mim ontem no vídeo E também pelas artes que fizeram no Discord Parará, de verdade rapaziada, cês mudaram a minha vida Tipo, 100% Não tem nem o que falar, mano O que vocês fizeram por mim é absurdo, viada E não precisa nem comentar Quarta-feira que vem eu vou postar o vídeo do live action Joguí PIS Tá? Fica tranquilão, filhão Bom, mas agora o que a gente vai tá fazendo aqui hoje, rapaziada? Eu não tô afim de fazer uma tier list Já fizemos uma semana passada Então eu achei esse site aqui que... Eu não vou pronunciar isso Vai se fuder, tá ligado? Mas cês tão vendo aí na tela que é um bagulho que ele funciona Praticamente como uma tier list, tá ligado? É como se fosse um campeonatinho Vai ter duas opções na tela Você escolhe uma Essa uma vai pra próxima chave E o tema que a gente vai tá fazendo aqui hoje É o pior mundo de anime pra se viver 90% deles já são terríveis E assim, o bagulho aqui não coloco isso como regra Mas eu vou colocar É viver nesse mundo como um NPC Tá ligado? Um personagem secundário Não tem poderzinho nem nada Eu sou um maldeão, beleza? Bom, então sem mais delongas Bora aqui começar com Seraph of the End Caralho, viado Isso aqui me desboqueu Mas memória, filhão Eu vi esse anime, mano Há muito tempo atrás, tá ligado? Eu lembro que na minha escola Tinha meio que dado uma estouradinha assim E várias pessoas estavam falando Eu falei Ah, vou ver também Não lembro de nada Eu só sei que tem vampiro E uma luta lá Que o personagem perde o controle completamente Um rage moment Pra ser bem sincero Eu não sei nem se é o protagonista Não sei se ele é o protagonista Se ele é o protagonista Eu não lembro, mano Ah, sim Eu não lembro muito do mundo Eu só lembro que é tudo destruído Só que nessa imagem é que dá pra ver, tá ligado? Então, bom Pós-Apocalipse Agora The Promise Neverland Eu nunca vi Todo mundo fica falando Que o anime é ruim Na segunda temporada Eu acho Isso me desmotiva De uma maneira Pra assistir essa porra Que eu não consigo, mano Eu nunca vou ver esse anime, tá ligado? E é engraçado Porque ele me dá um pouquinho Das vibes de Made in Abyss Que Eu vou fazer vídeo, tá, rapaziada? Não se preocupe Eu vou trazer a segunda temporada assim Com esse rolê das crianças De uma ameaça Eu acho que o mundo é dominado por demônios Uma parada assim Mas Eu não conheço exatamente E tem crianças vivendo numa creche Então Até que dá pra ter alguma sobrevivência ali Eu vou votar que Seraph of the End é o pior Vamos lá Tá, agora Jujutsu Kaisen Ou Demon Slayer Esse daqui é de se pensar, velho Esse daqui é de se pensar Ó, porque assim No mundo de Demon Slayer A gente já viu Que os seres humanos comuns Não tem a menor defesa Contra os demônios, tá ligado? Ah, vai vir um Hashir Um caçador Vai Mas até esse caçador vier Tua família já virou mingau, tá ligado? Só que em Jujutsu A gente tem um problema maior Porque a escala do poder Da rapaziada de Jujutsu É absurda Spoiler aqui de Jujutsu Kaisen Zero Lá tem uma luta Que o Geto Ele invoca um exército De maldição Acho que era em Tóquio Eu não lembro E malandro A escala daquilo ali É muito mais absurda, tá ligado? Sem contar o Arco de Shibuya Se daí vocês vão ver logo menos, tá? Então eu não vou nem entrar em critério de falar É, Jujutsu Definitivamente Eu não viveria nesse mundo de merda Vai se fuder Ah, Neo Genesis Evangelion E Evelyn Disillusion Evelyn Disillusion é aquele anime novo aí Que é meio que pós-apocalíptico, tá ligado? Sem sobra de dúvidas Evangelion ganha, viado Imagine Você tá lá Mexendo o seu PC lá Pá, não sei o que Fazendo meus bagulhos aqui Do nada você vira Suco de laranja Não dá, mano Não dá Não tem nem discussão Isso aqui é Evangelion, viado Acabou Dorohedoro Ou Attack on Titan Os dois são bem ruins, né, viado? Os dois são bem ruins É que assim, ó Dorohedoro Se eu fosse alguém que vive Acho que é no buraco Aí é uma merda Agora Se eu fosse um cidadão Da cidade dos magos lá Até que não seria Tão ruim, né? Porque a cidade ali Boa, ok Perigoso ainda assim Mas tranquilo Agora Attack on Titan Não, Attack on Titan Também tem a mesma regra, né? Attack on Titan Também tem a mesma regra Tá, mas entre viver com a rapaziada do Caimã Ou entre viver com a rapaziada do Eren Sem sombra de dúvidas Attack on Titan é pior, viado Tá maluco, viado? Depois do Titã Colossal aparecer Não para de vir bizarrice? Pelo amor de Deus Não, que mundo infernal Não, sem dúvida Attack on Titan Mano Berserk Ou Tien Salman Olha Fudeu agora, rapaziada Fudeu Porque eu realmente não acho Que seja tão ruim assim Viver no mundo de Berserk Porque, tipo assim A gente tem os ataques dos apóstolos A gente tem essas coisas Mas, geralmente são casos isolados Tá ligado? Não é um bagulho, tipo Em uma escala gigantesca Já em Tien Salman Meu amigo Naquela luta do Denji contra o Morcego Que é uma luta pequena Uma luta pequena Vale lembrar, viado Já tem um caos do caralho Berserk é um mundo trágico Porque a gente tá acompanhando o Guts Que é perseguido por esse tipo de coisa Assim, né? A gente também tem aquele caso massivo Do Arco da Convicção Que é meio isolado ali também, né? Muita gente vai de base naquele rolê Por conta das forças sobrenaturais E é claro que eu também tô desconsiderando As coisas ruins de morar na Idade Média, né? Doença, essas paradas Mas mesmo colocando isso na balança Porque eu esqueci de falar no vídeo Eu não consigo, mano O mundo de Tien Salman é muito mais desgraçado Mas não necessariamente A vida de todo mundo É o mesmo caos que a vida do Guts é Tá ligado? Eu acho que o mundo de Tien Salman é pior, cara Sim, não Na moral mesmo Rapaziada, aí vai me crucificar Por não estar votando Em algo relativo a Berserk Desculpa, rapaziada Eu decepcionei aqui Tá, agora um que é meio parelho, né? Viado Tokyo Ghoul ou Edrunners? Porque, tipo São dois mundos Que a ameaça dos Ghouls Já meio que tá, tipo Enfiada na sociedade E acabou E aqui em Edrunners É a mesma parada, né? Que o rapaziada Fica maluca Metendo metal na veia E fudeu Na real que é bem similar Esse tipo de sociedade aqui, viado Eu acho Que seria pior de uma olhada No Tokyo Ghoul Porque se você não é o Ghoul Você é um humano Se você é um humano Você pode ser vítima de um Ghoul Acabou Aqui em Edrunners Se eu tiver ali um trabalho Maneiro E pá Eu posso colocar Sei lá Colocar uma pistola Na minha cabeça Então Eu vou votar Tokyo Ghoul é pior Tokyo Ghoul é pior É mais difícil de se defender Fire Force ou Parasite? Eu não vi tudo de Fire Force Tá ligado? Eu não tenho muita ideia assim Porém Parasite é um que eu vi inteiro Mas É aquele bagulho de escala também Tá ligado? É que assim, mano O mundo de Parasite é foda Porque a gente tem o Migi Acho que é Migi, né? Que meio que tá ali Defendendo o mundo inteiro Dos outros parasitas Tá ligado? Mas tipo Se a gente tira esse moleque aqui Da fração, viado O mundo de Parasite Automaticamente fica mais assustador Eu vou votar aí Parasite Vou votar aí Parasite Mano Esse daqui Eu nunca ouvi falar Nunca ouvi falar Não sei nada desse anime Vou votar em Kekai Sensen Tem demônio Mundo com demônio É isso aí Kekai Sensen Seraph of the End De novo O mundo de Kekai Sensen É fudido Mas não tá tão fudido Quando o mundo de Seraph of the End Vou votar em Seraph of the End Evangelho e Chinsalmen De novo Evangelho, mano Cai pra quebrar Tipo Chinsalmen Chinsalmen O ser humano Ainda tem uma chance Em Evangelho não tem Ah, mas tem o Zeva Tem o Zeva Foda-se Irmão, você viu os três filmes de Evangelho? Caralho, moleque Se sobrou meia dúzia de ser humano no mundo Eu acho muito Tipo, em Evangelho A galera tem como se defender Mas é na defesa superficial, mano O mundo vai pro caralho Não, não Evangelho é muito pior Evangelho é muito pior Eu não moraria nesse mundo Nem fudendo Tá Jujutsu Kaisen Parasite A escala de Jujutsu Kaisen Continua melhor Tá ligado Em Jujutsu é muito mais fácil Vem um maluco De cabelo azul Com cicatriz na cara Que eu odeio Do fundo do meu coração Do que em Parasite Ter os humanos ali Que estraga tudo Então vamos pra Jujutsu mesmo Toque o gol Ou ataque Assim, mano É que é muito injusto, né Viado Tipo É óbvio que ataque Untaida vai ganhar Tá ligado A ataque Untaida é muito Mano, não tem como A ataque Untaida vai ter que ganhar Agora Pra as finais Quase finais, né Mano, eu acho que Evangelion Vai ganhar de tudo, viado Porque, tipo A ameaça aqui Se eu não me engano Os Seraph of the End São vampiros e pá, né Mas, tipo Não dá, mano Porra Todo mundo que já viu Evangelion Vai ter que concordar comigo, filhão O bagulho é um apocalipse 100% Malé Tipo assim, mano Eu não consigo imaginar Uma vantagem Uma vantagem De viver no mundo de Evangelion Se alguém falar A aço que é a Rey Eu vou banir desse canal De verdade O Seraph of the End É foda Mas não dá, mano Evangelion Ó a cara do Eva aqui, viado Pelo amor de Deus Jujutsu Kaisen Ou Attack on Titan Agora eu me fude, viado Porque eu não sei Tipo, Attack on Titan Eu provavelmente morreria Mas o Jujutsu O que pega no Jujutsu É que assim, mano Sabe Todas as lendas? Então Todas elas existem De verdade No mundo de Jujutsu É isso, viado Então Por mais que a escala de Catástrofe Seja maior No mundo de Attack on Titan Eu acho Que é muito mais fácil Você ir de base Em Jujutsu Kaisen Do que é Attack on Titan Porque imagina Você tá lá Sei lá Andando corredor Apaga a luz Pronto Tem uma maldição ali Você vai fazer o que? Você vai fazer o que? Você não é feiticeiro, viado Você foi de base Não, Jujutsu Kaisen ganhou Jujutsu Kaisen ganhou E agora A grande final Jujutsu Ou Evangelion Mano É difícil Cara É que Evangelion É muito roubado Filhão Tipo Eu vou virar LCL LCS Eu não lembro Eu vou virar suco de laranja De qualquer jeito, mano Então não tem muita opção Cara Mesmo que eu fosse o Shinji Eu ia ir de base depois Cara Mesmo que eu fosse o Shinji Eu não ia sobreviver Tá ligado? Não tem jeito Não tem jeito O Jujutsu Kaisen é tenso O Jujutsu Kaisen é tenso Pode acontecer muita merda ali Sem sombra de dúvidas Mas Não dá Não dá Eu tenho medo Do Evangelion Macaco Vou falar aqui, rapaziada Me desculpa Então Esse foi o meu resultado final Rapaziada Mas vendo aqui O que a galera votou Berserk Tá em primeiro Eu acho que essas pessoas Não estão pensando direito Eu não consigo ver Berserk Como pior não, mano Na moral mesmo Tá ligado? Tipo Evangelion tá em segundo Né? Taken tá em terceiro Mas tipo Jujutsu Kaisen tá em qual? Cara Jujutsu Kaisen tá em tipo Décimo quarto Como assim, mano? É muito pior Você viver no mundo De Jujutsu Kaisen Vai se fuder, irmão Mas bom, rapaziada O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Eu sei que esse vídeo Deveria ter saído quinta Novamente Me perdoa Eu tô todo bagunçado aqui E dando alguns spoilers Que já estão anotados aqui Pra eu gravar mês que vem A gente vai ter vídeo de Dororo Vai ter vídeo do live action De One Piece E vamos ter vídeo Do primeiro arco De Hunter x Hunter Que eu finalmente Terminei de assistir Eu vou falar dessa bomba aí, rapaziada Meu Deus do céu Na moral Espero que vocês tenham curtido o conteúdo Gente Tamo junto Até semana que vem E tchau 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 Tchau